O que é que você está aqui comigo? É um amigo sempre em perto assim A gente sente o coração mais lentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Com a pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Quando é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma amiga Um amigo sempre em perto assim A gente sente o coração mais lentinho E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Com a pontinha do pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Música Obrigado.